Bom dia aí para quem está em casa, hoje nossa aula é sobre ideologia na página 32 de sociologia. Nós vamos falar sobre o conceito do que seria ideologia, né? Para a sociedade, ideologia vem da palavra ideal, seria então os nossos sonhos, aquilo que a gente idealiza para a nossa vida, aquilo que a gente imagina que vai acontecer no futuro, né? A ideologia nos faz ter força para lutar por algo que a gente quer alcançar, tá? Então, por isso que ela é importante e fundamental para os pensamentos sociais, porque é ela que impulsiona as pessoas a lutarem por aquilo que querem, tá? Então, vamos começar a leitura aí do terceiro parágrafo, que já é mais interessante dentro do conteúdo que a gente precisa. Começa para milionário, você está ou não está? Vai essa não, está com a postila aberta, vai lá. Terceiro parágrafo, quando falamos? Quando falamos de crenças, não podemos deixar de falar sobre as concepções religiosas. Porém, a ideologia não se remete necessariamente a esse fator, e sim a outros ideais e significados da realidade. A ideologia, nesse sentido, constitui a referência de indivíduos, partidos políticos, organizações e tantos outros. Fundamentos nela, fundamentados nela, por um dos indivíduos, estabelecem seus objetivos de vida a forma de realizar suas atividades, entender o mundo e etc. Gostece, um exemplo disso, uma citação de Marilyn Plena Howey, do livro O que é Ideologia? Quando a autora se refere à montanha, e não montanha como uma coisa que ganha significado a partir das concepções dos livros? Pode continuar, Guilherme. Pode falar isso, esclarece. Sim. Se esclarece a maneira como uma coisa, pode olhar para o seu significado. Dependendo do ponto de vista dos livros do livro, caso se acredite que a mãe está em sede com a pena de Deus, as atitudes em relação a elas serão criadas na chão e da ação do local sagrado. Ao contrário do que eu queria estar em sede, os quais podem ser considerados como uma matéria de Deus, violando-a para a exploração das jazinhas. Apesar de ser a pena de Deus, pode ser considerado como uma matéria de Deus que tem o seu significado de pessoas que estão em sede com a vida de Deus, que têm presente o seu pensamento. Finaliza para mim, Kevin. Não trouxe, né? André, vai lá. Em síntese, página 33. Em síntese, página 33. Em síntese, página 34. 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 E aí E aí E aí Sim, o que é interessante ressaltar é que quando a gente fala de sonhos, de metas, de algo que a gente quer, é muito fácil a gente imaginar que vai conseguir. E aí 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 E aí